Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você está passando por um momento difícil, deixe seus pedidos de oração nos comentários. Compartilhe este vídeo com sete pessoas para continuar essa corrente de fé e esperança. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma de nossas orações. Vamos fazer a oração de cura e libertação. Querido Deus Todo-Poderoso, sabemos que és o Pai amoroso que cuida de cada um de nós, conhecendo nossas dores e sofrimentos mais profundos. Senhor, em tua palavra está escrito, Inclama a mim, que responderei e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Clamamos a ti, agora, ó Deus, pedindo que olhes com compaixão para todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, por aqueles que sentem o peso da tristeza, da dor e do desespero. Tu és o Deus de toda a consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações. Pedimos que, com tua mão poderosa, traga cura para os corpos enfermos, paz para as mentes perturbadas e libertação para as almas aprisionadas. Que cada pessoa sinta tua presença confortante, sabendo que tu estás ao lado delas, carregando suas cargas e oferecendo descanso. Restaura, Senhor, a esperança dos que a perderam, fortalece a fé dos que estão fracos e renova o ânimo dos que estão cansados. Que todos possam sentir tua luz brilhando nas trevas de suas vidas, trazendo clareza, direção e um renovo espiritual que só tu podes proporcionar. Pai amado, entregamos em tuas mãos todas as nossas preocupações e angústias, confiando que és fiel para cuidar de nós e suprir todas as nossas necessidades. Que possamos sempre lembrar que nada pode nos separar do teu amor, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor Deus, tu que és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Te pedimos que envolvas cada pessoa aqui com teu amor e tua paz. Que em meio às tempestades da vida, possamos encontrar descanso em ti e renovar nossas forças como as águias. Que cada coração seja aquecido pela certeza de que tu és o Deus que transforma o luto em alegria, as trevas em luz e a dor em cura. Senhor, que todos possam sentir o teu toque curador e libertador, trazendo a renovação de espírito, alma e corpo. Senhor, liberta aqueles que estão presos pelas cadeias do medo, da dúvida e do desespero. Em tua palavra diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Oramos também pelos que se sentem sozinhos e desamparados. Que eles possam sentir o teu abraço carinhoso, lembrando-se de que tu nunca nos abandonarás nem nos desampararás. Que eles encontrem em ti um amigo fiel, um conselheiro sábio e um pai amoroso. Pai, suplicamos por tua intervenção nos momentos de crise, nas situações que parecem não ter solução. Tu és o Deus do impossível, aquele que abre caminhos onde não há caminhos. Agradecemos, Senhor, por teu amor infalível, por tua graça que nos sustenta e por tua presença constante em nossas vidas. Que possamos sempre lembrar que, em ti, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Se você está passando por um momento difícil, deixe seus pedidos de oração nos comentários abaixo. Compartilhe este vídeo com sete pessoas para continuar essa corrente de fé e esperança, ajudando outros a encontrar consolo e a fortaleza em Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para receber mais mensagens inspiradoras e motivacionais. Que a paz e a bênção de Deus estejam sempre com você e com a sua família. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tchau, tchau.